Chegou camisa e a barra funda, canta essa fada muito gentil, a realidade desse povo, os verdadeiros donos do Brasil, os verdadeiros donos do Brasil. Lá vem camisa verde e branco, muita fé e emoção, bota o couro pra comer. O que será que não enxergam no meio da sociedade, essa gente que é essencial pra que tudo exista de verdade. O sistema tem um dilema, pobre é quem precisa de alguém, nos ventos e vielas da favela, sempre tem gente do bem. Nossos heróis, os heróis estão na memória, porque dos livros alguém apagou. O assunto é glória, o trevo dá um pregado, se não foi a luta não pode ser merecedor. Em nós até a cor é um defeito, e viver já é um feito, pra quem só conhece a dor. Que a lei respeite sua essência, e não seja o caminho da prisão. O coletivo invisível manifesta, hoje é dia de festa, da redenção. A alegria colorida renasceu, constituindo o direito imortal, que é brincar de ser feliz no carnaval. Que é brincar de ser feliz no carnaval. Chegou o camisa, e a barra funda, canta essa pátria, mãe gentil. A realidade desse povo, os verdadeiros donos do Brasil. Chegou o camisa, e a barra funda, canta essa pátria, mãe gentil. Chegou o camisa, e a barra funda, canta essa pátria, mãe gentil. Chegou o camisa, eроде͍oável. Chegou o camisa, a barra funda na textura, uma com certeza que não conhece a dor. Chegou a feita, e ter piedade nas-maras, que estão, se não foiствомonal. Chegou o capítulo, mediante com luta, a dança todos e cale一點 olhando. Chegou o camisa, e a barra funda, canta essa pátria, bora de ser forte kä하시는 surpreender. Ex Old Man titled the American Organization Edition. Chegou o camisa, microphones caught on watching. Chegou o canal, chegou oまあão. Na elegância da minha velha coar Predestinados a cumprir uma missão Que a lei respeite sua essência E não forja o caminho da visão O coletivo invisível manifesta Hoje é dia de festa da redenção A alegria colorida renasceu Constituindo o direito imortal Que é brincar de ser feliz no carnaval Chegou a camisa e a barra fuga Canta essa pátria, mãe gentil A realidade desse povo Nos três daílios homens do Brasil Chegou a camisa e a barra fuga Canta essa pátria, mãe gentil A realidade desse povo Os verdadeiros donos no Brasil Os verdadeiros donos no Brasil Os verdadeiros donos no Brasil O couro comeu O couro comeu O couro comeu O couro comeu